Oi, gente! Tô bom com vocês! Chegou o dia de testar as makes de Dona Boca Rosa. Comprei as maquiagens dela na live. Foi no chute, assim. As cores, né? E eu tô bem curiosa pra testar, porque acho que como todo mundo já sabe, a Bianca se desvinculou da Payô, né? E agora ela lançou a sua marca própria e começou com alguns produtos. Vai ser, assim, primeiras impressões real com vocês. E além de eu analisar os produtos, assim, de primeira vez, né? Primeiras impressões mesmo, eu vou testar a durabilidade dos produtos, que eu acho que é um ponto muito importante pra ver como é que no final do dia a make ficou na pele. Eu já vou aplicar o hidratante que eu sempre passo antes das minhas makes, que inclusive já tá quase acabando, é da linha Hyper Real da MAC. Eu vou ter que reaplicar ele depois, porque eu vou fazer alguns testes antes de passar a base mesmo. Vocês vão ver. E assim, eu acho que dificilmente uma base é tão versátil ao ponto de agradar todo mundo, sabe? Então, aqui eu vou mostrar pra vocês as minhas primeiras impressões, pra você decidir se vale a pena pra você ou não. Claro que eu vou falar a minha opinião depois, enfim. Mas a minha opinião é com base na minha pele, no meu tipo de pele, nos meus gostos, no clima da cidade onde eu moro, que inclusive aqui em São Paulo tá frio, menina. Olha aqui a minha... Tô com uma rumprida. 23 graus nesse momento. Ok, 23 graus não é frio, mas tá frio. A noite vai tá mais frio ainda. Enfim, eu comprei as maquiagens na live de lançamento, né? Foi dia 25 de junho, chegou dia 1º de julho. Achei a entrega rápida. O primeiro produto que a gente vai começar testando é o Stick Pele, que é a base, que ela fala que é multifuncional, porque como tem uma cartela imensa de cores, que inclusive... Palmas pra dona Boca Rosa, porque assim, ó... É a maior cartela de bases nacional, né? Depois dela, acho que só tem Bruna Tavares, que se eu não me engano são 30 tons, e Boca Rosa com 50 tons. Arrasou, hein? É, o Stick Pele custa R$89,90. E ela fez uma coisa que eu achei sensacional, que foi ter a consultoria do Tássio, do Herdeira da Beleza, que fala muito sobre produtos pra peles mais escuras e toda essa inclusão de tons. Eu gosto muito do conteúdo dele, aprendo sempre muito com ele, então achei muito legal essa sacada. Como eu fiz pra escolher os meus tons, né? Foi na base do chute, porque assim, quando a marca tem uma cartela pequena de tons, por exemplo, a antiga base da Boca Rosa, né? Tô com ela aqui. Eu usava a cor 01 Maria, era a cor mais clara de todas. Se eu não me engano, tinha menos que 10, né? Tons. Enfim. E aí, quando é assim, eu sei que eu sempre sou a cor mais clara. No máximo, a segunda é mais clara, mas normalmente eu sou a mais clara. Quando tem mais tons, eu nunca sou a mais clara. Tipo, da Bruna Tavares, eu sou a quarta, quinta. Da Fenty Beauty também. E aí eu fiquei pensando, bom, com certeza as primeiras cores eu não sou. E aí eu tava achando muito clara do 1 ao 10. Aí eu peguei a 11. Talvez fique escura? Talvez. Parece que eu ainda não aprendi, né? Que eu sou branca, branca. Mas enfim. Janaína, aceite que você é branquela. Aceite. Eu peguei a cor 11 e a cor 13. A cor 13 com certeza vai ficar mais escura, mas enfim, quem sabe até com o contorno dê pra usar, não sei. Eu vou testar as duas aqui com vocês, mas ó, aqui na embalagem, diz o seguinte, que a base é 100% vegana. Ó, que legal, não tinha me tentado aí. Isso não testa em animais. A embalagem é reciclável, é dermatologicamente e oftalmologicamente testado, não comedogênico, hipoalergênico, possui ativo antioxidante, tem vitamina E, e livre de parabéns. A outra coisa, tem FPS 30, diz aqui que é resistente à água. Esse FPS 30 não dispensa o uso do protetor solar, tá? A gente tem que usar igual, mas é um plus, né? Eu sempre gosto quando produtos têm FPS, porque já dá uma proteção a mais. Sobre a gramatura, 12 gramas. É uma quantidade legal, comparado, por exemplo, à base da Fenty, que é a minha base em stick favorita hoje, ela tem... 9 gramas. Achei a embalagem bonita, assim, minimalista. Ela colocou uma boquinha aqui em relevo, achei bonitinha. O nome, o número da cor vem aqui embaixo. Eu girei ela todinha pra ver, deu uma aflição, parecia que o negócio ia quebrar, mas é aflitivo de qualquer produto, de qualquer base em stick que você gire assim, mas eu voltei ela pro lugar e deu tudo certo, aparentemente, tá tudo aqui. Ela vem com essa trava que eu não sei se tem necessidade de guardar, sabe? Eu nunca guardo particularmente, assim, porque... Ah, enfim. Não sei. Hum, bacana. E eu queria dizer que eu já fui hater de base em stick, tá? Ah, quem aqui do canal sabe, né? Por isso que eu não gosto desses contornos em stick, sabe? Não dá pra esfumar direito. Bom, e hoje em dia eu tenho gostado muito da minha base favorita que eu falei pra vocês, essa da Fenty em stick. Então, assim, vou fazer sim uma comparação, tá? Mas vamos lá, vamos testar primeiro o tom, se vai dar pra usar. Chega mais pertinho, que a gente vai agora ver qual dos dois tons e se eu vou conseguir usar algum deles, né? Eu vou primeiro passar o 13. Nossa, o 13 eu achei que ia ficar muito mais escuro. Eu acho que não é esse o meu tom, mas poderia usar, né? E agora, o BR11. Ah, é esse. Olha aqui. Ele some mais na minha pele, né? Seria interessante testar no pescoço, aqui embaixo, mas como são essas únicas duas opções que eu tenho, vamos de BR11. Aparentemente, deu certo, gente. Eu fui ninja nessa, hein? Só título de curiosidade, já tirei, mas eu vou passar de novo aqui. Cara, eu gostei muito só dessa aplicada, tá? Porque eu consegui sentir que ela é macia. Isso me ganha em produtos em stick, assim, em bastão. Mas eu quero comparar com a antiga aqui, ó. Do outro lado, eu usava a cor 01 Maria, que aparentemente é bem mais clara, mas se eu pegasse a 2, ficava muito escura. Gente, olha isso! A diferença! Tipo, isso daqui tá uma marca clara na minha pele, e aqui a base meio que já some. Bizarro, né? Antes de eu passar a base no rosto todo, vamos fazer essa comparação, por favorzinho? Ó, a base da Boca Rosa na cor BR11. Puts, tô sentindo que eu vou gostar dela. Pela maciei, sabe? É bem satisfatório de passar. Agora, a da Fenty. A da Fenty, ela é ainda mais... Queria passar pra sentir mesmo a textura. Eu acho que ela tem mais uma sensação de mais manteiga passando, sabe? Ela é um pouquinho ainda mais hidratante. É, talvez eu tenha comprado uma cor meio escura mesmo, mas enfim, é o que temos pra hoje. Fiz o que pude, pude bem pouco. É, a da Fenty, ela é mais macia, ela é mais hidratante ainda do que a da Boca Rosa, mas eu gostei da textura da Boca Rosa. Mas pera, deixa eu tirar, repassar o hidratante e voltar do início. Ah, e antes de eu aplicar a base em todo o meu rosto, eu quero fazer algumas considerações sobre base em stick pra você que nunca usou base em stick, levar em consideração antes de comprar uma base em stick, tá? Primeiro, eu acho base em stick mais prático de usar no dia a dia. Você vai lá, tipo assim, faz aqui, espalha, pronto. Isso me ganha, sabe? Segundo ponto, ela fica mais bonita se você passa só uma única camada ao invés de ficar passando várias camadas pra construir uma cobertura mais alta. E ponto número 3, comparado a uma base líquida, ela vai acabar mais rápido porque ela vem menos produto. dito isso, a gente consegue concluir que se você é a pessoa que gosta de rebocão, eu não indicaria tanto base em stick porque você precisaria passar mais produto pra construir uma cobertura mais alta. Isso pode deixar a sua maquiagem mais pesada, pode marcar mais ao longo do dia, tende também a ficar mais oleosa e o seu produto vai acabar muito mais rápido. Então pense sobre isso, tá? Vamos aplicar, então, em todo o rosto. Uma coisa que aconteceu agora, que eu fui gravar um take pro Reels, a hora que eu abri, na hora que eu fechei de novo, saiu uma lasquinha aqui da base. A hora que a gente abre, dá pra ver que ela é bem apertada aqui dentro, sabe? Então, na hora de fechar, às vezes sai excesso de base aqui nas laterais. Acho que isso é um ponto pro pessoal da marca se atentar porque, por exemplo, no da Fenty Beauty, o espaço é maior e ele... A gente consegue rosquear, ver o quanto tem ainda de produto, voltar com mais facilidade. Enquanto no da... Quase assassinei a base. Enquanto no da Boca Rosa, é mais justinho aqui e tá vendo que você sente que arranhou aqui na lateral, aí na hora que fecha, raspa e sai um pouco de produto. Vocês estão entendendo o que eu quero dizer? Como quebrou a lasquinha, eu fiquei com receio disso acontecer mais vezes. Mas, enfim, não tem muito o que fazer porque é natural a gente querer abrir tudo pra ver o quanto tem de base ainda, né? O que não pode é você abrir tipo um monte e querer passar a base assim. Vai quebrar, né? Pelo amor de Deus. Mas a base ficar agarrando ali pode ser um problema. Mas, enfim, até agora tudo certo. Só saiu aquela lasquinha mesmo. Mas vamos lá. Eu gosto... Eu vi que a Bianca deu umas dicas de aplicar fazendo bolinhas e tal. Eu não gosto de aplicar assim. Eu gosto de aplicar assim. Tipo, vou e passo na pele e espalho com um pincel. Eu achei a sensação de aplicar ele no rosto eu já achei muito boa. Porque, pra mim, produto em stick, principalmente base, tem que ser macio. Não pode ser aquela coisa dura. Sabe? Que depois vai ser ruim de passar, ruim de espalhar, de esfumar. Então, em relação a isso, a essa textura do produto, eu gostei bastante. Me lembrou muito a da Fenty, mas a da Fenty é ainda mais hidratante. E aí, lembra o que eu falei pra vocês de passar muitas camadas, de acabar pesando na pele e tudo mais, de eu não gostar, né? Então, por exemplo, ó, passei uma camada. Isso daqui é uma camada fina de produto. E espalhei. Tenho necessidade de passar mais em algum lugar. Ou eu venho aqui e passo diretamente, tipo, onde eu quero. Por exemplo, onde eu passaria mais corretivo pra aumentar um pouquinho mais a cobertura. Ou eu venho com o pincel ou a esponjinha ou o dedo e pego um pouquinho de produto e aí eu passo na área onde eu quero mais cobertura, entendeu? Eu evitaria fazer muitas camadas com esse tipo de produto. Mas, como eu sei que muita gente quer ver se constrói camadas e como que se comporta com essas camadas ao longo do dia, eu vou fazer esse teste por você, tá? Metade do rosto uma cobertura leve, natural. Eu gosto muito disso. Desse viço que fica na pele. Eu acho que, tipo assim, isso tá com cara de pele, sabe? Não tá aquela coisa mate, opaca. Eu sinto que a minha pele tá bonita, tá mantendo hidratação dela. Aí, por exemplo, aqui, onde evidencia um pouco mais de poros por ela ser um pouco mais hidratante, um pó tranquilamente resolve. E é nessa área onde eu gosto de selar porque me incomoda ficar sem selar nessa área, entendeu? Então, putz, gosto muito, muito, muito disso. Desse lado aqui, ó, eu vou tentar espalhar com a mão, apesar de eu não gostar muito, né? Mas, super rola. Eu acho que é isso. Base em stick é praticidade. Tipo, vai lá, tchum, 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 na correria. Isso foi uma coisa que ela bateu muito na tecla, né? De ser prático e tal. E realmente, é uma das coisas que eu mais gosto. Eu lembro que quando eu fiz, acho que foi resenha dessa base da Fenty, foi uma coisa que eu falei. Praticidade. Vou pegar agora com a esponjinha. Vamos ver. Pra aplicar aqui no nariz. Não, prefiro passar direto no nariz. Mas eu vou espalhar aqui em cima, na testa, com a esponjinha pra gente testar. Também funciona, viu? Nossa, eu diria que o acabamento fica ainda mais bonito. Parece que com a esponjinha fica uma coisa aveludada, assim. Gostei. Se você estiver assistindo numa televisão ou num monitor 4K, coloca aí em 4K que a gente tem essa opção, tá? Vou dar um zoomzão aí pra você analisar. Junto comigo, mais detalhes sobre a base. Olha, se eu pegar com um pincelzinho menorzinho, assim, de corretivo, eu consigo aumentar a cobertura pontualmente, onde eu quero. É o que eu faria, entendeu? Pra não carregar muito a pele. Não deixá-la muito pesada. Deixar com uma camada mais levinha, sabe? Ó, vou aumentar a cobertura aqui nesse cantinho também, que eu tenho mais olheira. Não achei que ela oxida depois de aplicar. E ela é uma base um pouco mais hidratante, então ela dá esse vício, ela dá esse glow, que eu particularmente gosto muito, mas talvez quem tem a pele mais oleosa pode ser que não goste tanto. Onde eu fico mais incomodada, ah, eu acho que vai acumular mais, eu vou lá e aplico um pó, que é o que eu vou fazer depois com vocês. Mas desse lado aqui eu vou construir mais camadas, eu vou passar mais, ó. Tô passando com vontade, a gente vai desse lado, meu lado direito do rosto, eu vou ficar com uma cobertura mais alta dela pra gente testar isso, se ela vai interferir, se ao longo do dia ela vai ficar mais oleosa do que o outro lado ou não, enfim. Se vai pesar na maquiagem, se vai marcar mais. Vamos fazer esse teste. Ah, eu ia fazer o teste da água, né? Pera, eu vou fazer o teste da água aqui, que eu particularmente não gosto muito desse teste, porque assim, eu acho que vale muito mais a gente testar a durabilidade da maquiagem no final, do que um teste de água só na base, porque a gente nunca usa só a base, a gente tá sempre de maquiagem completa e aí muitos outros produtos vão interferir. Vai interferir o tipo de pó que você usou, como você selou essa pele, enfim, muitas coisas. Se você usou alguma blindagem antes, mas enfim, eu tô aqui com a água e a gente vai espirrar só pra ver como é que ela fica. Ai, que medo, eu com essa blusa branquinha. E a partir de agora, vou pedir pra Marília e minha editora não fazer nenhum corte pra gente ver como é que essa base se comporta com a água. Ai, eu tô com medo de espirrar isso na minha cara. Ai, foi. Eita, tá escorrendo base. Ó, eu vou, a gente não vai cortar porque isso já acontece, tá escorrendo, tá vendo? Deixa eu dar um zoom maior. Ó, aqui tá escorrendo base. Eu vou só enxugar. Ai, tá vindo no meu olho. Preciso enxugar. Ó, tá saindo. Aqui, praticamente saiu tudo do meu olho. Vixe, se tinha que passar nesse teste de resistente à água, não passou já. Ai, tá ardendo meu olho, inclusive. Ai, Jesus. Esse teste eu fiz por vocês porque não é uma coisa que, pra mim, faria diferença, sabe? Porque pode ser, pode acontecer, né, de a gente pegar uma super chuva, enfim, derreter a maquiagem. Só que eu acho que o produto que você passa antes interfere também. Eu passei um hidratante bem potente, né? Então, não sei, mas não resistiu. Isso é fato. E aqui desse lado, se eu fizer o teste de transferência, também vai transferir. E pra mim, isso é bom porque pelo menos a base não é aquela base seca, que aí é a base muito, muito mate, muito seca. Pra mim, eu não gosto. Por isso que lá no início do vídeo, eu falei que as coisas, os testes que eu ia fazer e tudo mais, ia ser com base nas minhas experiências e nos meus gostos, né? Enfim, ó, mas eu vou, o papel tá branquinho, vou apertar aqui. Achei que ia transferir mais, ó, mas transferiu. Aqui, transferiu também, ó, tá vendo? Mas também, normal, né? Como ela promete ser resistente à água aqui na embalagem, eu achei importante testar mesmo, tipo assim, eu normalmente não fazendo esse tipo de teste, que, por exemplo, eu amo essa base em stick da Fenty, mas eu nunca fiz esse teste de jogar água na cara só com a base, entendeu? Mas, enfim, teste feito, em relação a isso, não passou. Agora eu vou reaplicar um pouco da base aqui, que eu achei que saiu bastante com a água. Nesse vídeo, não vai ter teste treinando, mas se vocês quiserem, eu posso fazer um treino de crossfit usando ela. E eu, normalmente, não uso base pra treinar, mas muitas pessoas me pediram, então eu posso fazer um vídeo curto só testando em relação a isso, né, suor e tudo mais. Bom, reapliquei, tudo certo, e reapliquei uma camada fininha como antes. A sensação na minha pele é muito confortável, mas assim, com necessidade de selar a pele. Como eu já falei pra vocês, quando eu uso uma base mais hidratante, eu sinto essa necessidade de selar aqui embaixo dos olhos, na pálpebra, porque fica acumulando ali na minha pálpebra, aqui assim, ao redor da boca e no bigode chinês, na lateral do nariz, enfim, até pra quando eu vou cumprimentar alguém e não ficar, ai, aquela sensação de tipo assim, vou deixar minha maquiagem toda na pessoa, sabe? Então, eu tenho essa necessidade de selar, mas é algo que eu gosto hoje numa maquiagem, numa base. Usaria essa base naquele calor de Orlando de 30, 40 graus? soltorando, não usaria, não ia dar bom. Mas eu acho muito bonita a aparência que ela deixa na pele. Bastante zoom pra vocês verem que o lado onde eu apliquei mais produto, acumulou mais base aqui na pálpebra e aqui também acumulou, mas acumulou menos. Mas assim, todas as minhas bases acabam acumulando porque é uma dobrinha, né, ali de pele. E abaixo dos olhos, senti que acumulou um tiquinho aqui, mas é uma linha que eu tenho e, novamente, a maioria das minhas bases que tem essa proposta um pouco mais hidratante também acumulam. E eu achei que não marcou e evidenciou linhas de expressão, assim, fora, né, essas dobrinhas que eu tenho que é normal acumular, mas eu não achei que evidenciou que trouxe uma aparência envelhecida pra minha pele. Eu achei que ela deu esse visto bem bonito, tanto do lado que tá só com uma camada quanto desse lado que tá com mais camadas. Na verdade, esse lado eu acho que pesa um pouco mais. Eu não gosto muito dessa aparência, isso daqui é por vocês, tá? Pra galera do rebocão. E aqui, ó, na lateral do nariz, por enquanto, tudo ok. Bom, eu vou continuar agora a maquiagem com os outros produtos da Boca Rosa e vou finalizar com produtos também de outras marcas porque a gente precisa saber como que os produtos da Boca Rosa vão reagir com outros produtos de outras marcas, né? Porque é isso que a gente vai fazer no dia a dia. Enfim, vamos lá, agora vamos de blush. Esse aqui é o Stick Cor e eu comprei na Cordin. Eu achei a cor mais bonitinha, o rosa. Ele custou R$59,90 e vem 5 gramas. Ele é menorzinho, ó, comparado à base, ó, o blush do lado da base ele é menorzinho. Bom, eu vou testar ele primeiro aqui no dorso da minha mão. Bom, ele aparenta ser macio também. Tem uma cor muito linda. Ai, é pigmentado. testei assim, aplicar direto na bochecha, vamos ver. Hum, gostei, ele esfuma muito bem, não arrancou a base de baixo, ficou bem fofo, muito lindo. Ai, eu amei isso. Hum, eu amei. Muito fofinho. Vou testar agora, passar assim, ó, pegando o produto desse jeito. Hum, também funciona, ó, pegando com o pincel e dando batidinhas. Eu amei a fórmula do blush. Fiquei curiosa pra testar as outras cores, confesso. Eu até poderia tentar usar a cor BR13 como contorno, mas eu acho que ela é muito clarinha pra contorno. E não vale a pena. Eu achei que no fim das contas a cor da base ficou boa pra mim. Você acredita, menina? E agora vamos pros pós. Eu comprei o pó translúcido, um pó compacto translúcido, na cor jujuba, que é o pó rosinha, mas eles dizem que... Nossa, isso daqui acho que é do isoporzinho que veio pra proteger. Mas eles dizem que não adiciona cor, que coisa mais fofa. Confesso que assim, a embalagem do pó compacto não foi algo que eu olhei e pensei nossa, que lindo. Mas tá nesse mood, né? Minimalista e tal. A embalagem da base eu achei chique, bonita. Agora, esse daqui não... Hum, não sei. Bom, ele custou R$62,90, né? Já falei. E aí eu comprei o pó compacto normal, sem ser o translúcido, eu acho que é o com cor, e eu comprei a cor BR2. Errei, fui moleque. Eu achei que o BR1 ia ser muito branco. Mas aí fui lá, comprei o 2, e vai ficar escuro pra mim só de olhar, eu já sei. Ó. Eu até fui cheirar, os produtos não tem cheirinho. Esse pó eu acho que eu não vou conseguir usar, não sei, vamos ver. Eu vou dar prioridade pro translúcido, tá? Pra selar essa região, eu ainda prefiro pó solto, tá? Mas eu entendo que ela quis fazer algo, por exemplo, mais prático, enfim. Então vamos testar o pó rosinha, compacto, de Dona Boca Rosa, ó. Ele parece ser bem fininho. Interessante. Gostei, porque ele não é esfarelento, sabe? Então, tipo assim, pó que é muito esfarelento, adiciona uma cobertura e pesa na maquiagem de um jeito que não tem necessidade. Agora, esse daqui tá muito bom, hein? Gostei. Apaguei a língua, ó. Apaguei a língua, Dona Boca Rosa, que eu já tava falando, ué, o que que tá falando mal do pó solto aí? Sei que ela não falou mal, né? Mas enfim, tá aí um produto que me surpreendeu, viu? Nem tava dando nada pra ele e eu amei. Ó, como já disfarçou os poros que eu falei pra vocês, desse lado tá brilhando e isso é com qualquer base que seja um pouquinho mais hidratante. Vai brilhar, vai evidenciar os poros. A hora que você sela com pó, tudo muda. Aqui no queixo. Tá dando uma dozinha que eu tô apagando a boquinha aqui. Mas enfim. Zumzão pra vocês verem a mágica acontecer. Tá vendo aqui, ó? Marcando bem. Agora eu vou selar. Olha a hora que eu vou tirar a esponjinha. Tcharam! Blur instantâneo. Realmente, esse pó me surpreendeu. E o legal é que ele não adiciona cor, né? Eu vi a Angélica Silva usando. E ela tem a pele mais escura e nela, tipo, super funcionou também de usar. Tem outros tons. Tem um transparente, né? Um translúcido. E tem um outro tom. Mas ela usou esse daqui, o Jujuba. E ficou lindíssimo nela também. E é isso. Eu gostei porque ele não é esfarelento. Então ele não é aquele pó que vai ficar pesado, sabe? Na make. Deixa eu pegar agora com o pincel. Nossa, ele é muito fino! Ó, a pele bem de pertinho. Depois de, sei lá, com o pó translúcido Jujuba. E com o blush, né? Cara, ficou muito bonita essa pele, viu? Ó. Pra quem se incomoda com aquele vício, pra vocês verem que com o pó você consegue deixar um mate confortável. Agora, deixa eu testar esse pó aqui. Vamos ver se ele esfarela mais. Eu vou testar usar ele um pouquinho. Ah, esse esfarela bem mais. É outra tecnologia. Com certeza é outra fórmula. Tô passando só mais ao redor porque como ele é mais escuro, não quero cagar a make, né? Vou finalizar a maquiagem com outros produtos que eu já costumo usar e que eu gosto. Vou passar mais um pouquinho de blush agora, um blush em pó. Vou usar esse daqui da MAC, que é o Mineralize Blush na cor Warm Soul. Lembrando que nessa metade do rosto eu passei mais camadas de base, né? Eu tô sentindo mais confortável esse lado aqui. Não sei se é psicológico, mas eu sinto que esse lado tá pesando um pouquinho mais, sabe? Vou passar agora essa máscara de cílios da Essência Love Extreme. Esse lado aqui eu achei que não disfarçou tanto os poros quanto o lado que eu passei menos produto. Aqui eu consigo ver mais poros do que aqui. Aqui tá um efeito mais blur, parece. Máscara aplicada. Borrou um tiquinho aqui, ó, mas eu vou esperar secar pra arrumar. Aí agora nos lábios eu vou usar esse gloss da Catrice. que eu tô achando lindíssimo. Que ele também dá uma corzinha. Make finalizada, agora a gente vai ver como que ela vai ficar ao longo do dia. Agora são 3h27 da tarde. Vamos só ver a título de curiosidade quanto que eu já usei dessa base. Eu gravei o vídeo curto e aí agora gravei esse pra vocês. Vamos ver, ó, até aqui. Esse daqui é o tanto que tem de base ainda e esse é o que eu só testei a cor, né? Ó, os dois juntinhos eu só não vou soltar porque eu não quero correr o risco dela cair e aí com certeza vai quebrar. Mas, ó, foi só um pouquinho normal do que eu esperaria, tá vendo? E eu usei duas vezes em uma delas eu passei mais, né, pra gente testar. Enfim, foi nessa hora, ó, que eu abri até o final e aí quando eu voltei, olha, tá arrancando base, tá vendo? Que ódio. Olha aqui. Ó, na hora, tá vendo que tá saindo base ali pra fora? É isso que eu achei ruim. Tá vendo? Perdição da minha base. Se eu pudesse falar, assim, as minhas primeiras impressões da base, tirando esse probleminha aqui, por exemplo, ó, nessa daqui não aconteceu nada disso nessa outra cor. Talvez sejam cores específicas, não sei. mas na BR13 não aconteceu e nessa daqui aconteceu. Não sei se é porque eu usei mais e aí ela deu uma sambadinha, mas enfim. Tirando esse probleminha, a questão do teste da água, né, em relação à resistência à água. Não é resistente à água. Se pra você isso é um fator importante, já viu que não é, né? Pra mim, não é relevante. Por isso que eu nem testo em outros vídeos, enfim. Eu testei nesse vídeo porque eu sabia que vocês iam perguntar. mas pra mim importa muito mais como que é a textura dela, se ela é fácil de espalhar, se ela fica com um acabamento bonito na pele, se ela fica bonita ao longo do dia, se ela não abre, se ela não deixa a pele oleosa. Isso tudo é muito mais importante pra mim do que isso, do que o teste da água, por exemplo. mas se eu fosse dar agora primeiras impressões, eu gostei bastante da base, da forma como ela desliza na pele, como ela fica bonita, como ela fica depois de selar com os outros produtos, principalmente esse lado aqui que eu passei só uma camada fininha que é como eu gosto de usar, esse lado eu passei mais camadas, fiz uma camada mais grossa pra testar pra vocês, mas não é o jeito que eu gosto de usar, que inclusive eu tô gostando muito mais desse lado do que desse lado. Enfim. Mas eu vou viver e depois eu volto pra mostrar como é que ficou a minha pele. Cheguei em casa, agora são quase nove e meia da noite, a gente ficou um pouco no estúdio, depois eu fui no shopping comprar umas coisas que eu precisava e a gente foi jantar também e agora estou por aqui e minha pele tá assim. Bom, gente, como eu já imaginava, no lado onde eu passei mais camadas, eu senti que pesou mais, eu senti inclusive ela um pouco mais oleosa, a pele assim, desse lado, sabe? Eu senti que ela craquelou bem de leve aqui abaixo dos olhos, mas no lado onde eu passei uma camada fininha ela não craquelou, ela continua muito bonita. Desse lado eu senti que ela ficou um pouco mais oleosa também. Na lateral do nariz eu achei que saiu um pouco mais de base comparado ao outro lado. E o aspecto no geral, assim, da pele, desse lado aqui, eu achei que ele não tá tão bonito quanto desse lado. Então, por isso que eu acho que é um tipo de base que funciona melhor quando a gente usa, assim, uma camada mais fininha. Inclusive, se você for usar outros tons pra usar como corretivo, como contorno, etc. O ideal é, por exemplo, vai fazer o contorno, passa só uma camada de contorno, só ele, sem estar com a base por baixo. Entendeu? Tipo, uma camada de contorno, uma de corretivo e uns outros pontinhos de base pra tentar deixar uma camada mais fina e natural possível, que aí eu acho que a base vai funcionar super bem. Porque pensa comigo, você vai lá e passa uma camada de base, aí passa mais uma outra camada de contorno, aí mais uma outra camada de corretivo, uma outra camada de blush. É produto em cima de produto e vai ficando cada vez com uma cobertura mais alta, com mais produto, mais camadas e aí vai dar esse efeito de pesar na maquiagem, entendeu? Então, aqui, com menos produto funcionou super bem. Então, toma cuidado se você for comprar várias cores pra usar de várias formas. Eu usaria, tipo assim, duas gotinhas do contorno, uma do corretivo e algumas outras pra base e pronto. Não faria a camada em cima de camada, entendeu? Desse lado, onde eu passei a camada fina, ainda assim, acumulou em algumas regiões, tipo aqui embaixo dos olhos, bem nessas linhas fininhas ou aqui na pálpebra também eu senti que acumulou bastante. Só que, nesse caso, eu senti que se eu tivesse usado, por exemplo, um pó solto, teria segurado melhor, sabe? Esse pó da boca rosa, eu até trouxe ele aqui. Eu me surpreendi muito, achei ele muito bom, mas ao mesmo tempo ele é bem fininho. Então, ele adiciona pouco produto. O pó solto, eu sinto que ele dá uma selada e uma segurada maior na make, assim, no geral, ainda assim, sem pesar. E esse daqui seria interessante usar só pra finalizar mesmo, sabe? E além do mais, eu não comentei antes, mas eu achei um produto caro, R$72,90, e assim, não tem nem espelho, né? Porque a gente sabe que espelho encarece produto e etc, então se tivesse espelho ele até poderia justificar, mas enfim, eu me surpreendi muito positivamente com o pó, mas ao mesmo tempo, achei caro e agora no final do dia, eu senti que ele não segurou tanto quanto um pó solto seguraria. Então, eu quero testar mais vezes essa base, usar de várias outras formas, com outros produtos, enfim, mas eu fiquei muito satisfeita usando dessa forma aqui, que é como normalmente eu já usava, por exemplo, a minha base da Fenty Beauty, que tem a mesma proposta, base em bastão, mais hidratante, uma cobertura legal, eu acho que ela dá um acabamento muito bonito, assim como a base da Boca Rosa, só que pra construir camadas, eu não acho bacana. Isso que, eu fiquei só 6 horas com ela na pele, e a gente tá falando de um clima bem fresquinho, tipo, aqui agora, tá fazendo 17 graus, então tá friozinho, e eu não fui pro sol, não tá aquele clima super quente que derrete maquiagem, sabe? Tá um clima bem propício pra segurar mais a make, entendeu? E assim, usando dessa forma aqui, eu gostei muito da base, eu acho que eu vou continuar usando bastante, principalmente, comparar bem ali com a da Fenty, que eu gosto bastante, ela vai ser uma boa substituta, porque o preço é melhor, e se você gosta dessa make mais levinha, eu acho que você vai gostar muito também, agora, se o seu negócio é uma cobertura um pouco mais alta, de média pra alta, aí, eu acho que ela não é a mais indicada. Bom, agora que vocês têm todas as informações, e todos os detalhes, e testes, e etc, da base da Boca Rosa, me conta aqui embaixo, se essa é uma base que faz o seu tipo, que faz o seu gosto, se você compraria, se você usaria, ou não, quero saber. Espero que vocês tenham gostado dessa resenha, bem completa, bem detalhada, comenta aqui, se ficou alguma dúvida, talvez eu teste ela no meu treino de crossfit que vocês pediram, porque é um lugar onde eu suo mais, né, passo mais calor, e etc. Eu não gosto de treinar de maquiagem, mas, por vocês, eu posso fazer esse teste, e aí eu vou postar nas outras redes sociais, então me siga por lá, Jana Tafarel, com dois Fs, tanto no Instagram, quanto no TikTok. Um beijo, e até o próximo vídeo. Tchau!